Viu Mar Ferreira, divulgações, o bom vencedor do cantinhos Ó a guitarrinha gostosa, toca meu fiba Olha a faca, pião Você já chorou por alguma mulher, Nilce? Rapaz, quem nunca chorou, hein? Quem nunca chorou, vai chorar Noite passada, sonhei com você Sonhei que ser a minha e eu de você Até parece que não encontro outra pessoa Fica só chorando à toa, esperando por você Chorei, 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 com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver Chorei, chorei, com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver E o mar, ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Tantos corações apaixonados Saudade da minha braquinha, menina Não sofri não, meu parceiro Ela vai voltar Saudade age do meu peito tão sofrido O meu coração doído, só chamo por você Até parece que não encontro outra pessoa E ainda só chorando à toa, esperando por você Então chorei, chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver Chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver Chorei, chorei Oh, formação arrochada, menino Só vai terminar pra na sirena cantar E o sol já tá raiando, meu parceiro E o mar, ferreira, divulgações Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô no estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Mas a minha outra metade Tenho medo de morrer Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Oh, meu parceiro, Anilus Terminando o forró aqui Nós vamos comer uma buchada lá na feira Aquele chambarim Rapaz, chambarim com pimenta E uma cerveja gelada É bom demais, meu parceiro Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô no estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Mas a minha outra metade Tenho medo de morrer E volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Alô, Anilus Tem cachaça aí? Tem! Só tem velho barreiro Pedro César Pois me deu a dose Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Que não quer mais viver Que tem muito de nós Aí dentro de você Aí dentro de você Segue sua vida Com outro pensando em ti Eu sigo minha vida Com outra pensão Doente E saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Oh mulher do chapéu E saiba que eu te quero E saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Mas pensa com a mulher bonita Essa que tá passando Um shortinho vermelho Será como é o nome dela, hein? É Luciana, meu parceiro Vixe, tá embora Eu estava na minha porta Com o celular na mão Passou na bicicleta Aquele mulherão Cabelo cacheado Shortinho vermelhinho Ela olhou pra mim Eu caí, foi bonitinho Eu sei o cheiro nela Prometeu casar comigo Mas no outro dia Ela tava com meu amigo Oh Luciana Maltratou meu coração Eu morro de saudade Pra tu não volto, não Oh Luciana Maltratou meu coração Eu morro de saudade E pra tu não volto, não Não volto, não volto Pra tu não volto, não Não volto, não volto pra tu, não volto não Eu tava na minha porta com o celular na mão Passou na bicicleta aquele mulherão Cabelo cacheado, shortinho vermelhinho Ela olhou pra mim e eu caí, foi bonitinho Eu tenho cheiro nela e prometeu casar comigo Mas no outro dia ela tava com meu amigo Ô Luciana, maltratou meu coração Eu morro de saudade, pra tu não volto não Ô Luciana, maltratou meu coração Eu morro de saudade, pra tu não volto não Não volto, não volto pra tu, não volto não Não volto, não volto pra tu, não volto não Pedro Celso, galão do forró Juntem misturado com o forró, rasta o forró Ô meu parceiro Nilson, rasta o forró Vamos fazer o povo dançar o forró Com certeza meu parceiro Pedro César chega pra cá Ô vamos sair quando o solado da botina acabar, hein? Rodofiou, balanciou, virou um encheu do solado da botina Aumenta o som, come batom, e eu beijando na boquinha da menina Rodofiou, balanciou, virou um encheu do solado da botina Aumenta o som, come batom, e eu beijando na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar, quero beijar na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar, quero beijar nessa boquinha linda Rapaz, que mulher bonita, hein? É hoje que é o meu carro Eu tô naquela, tô de boa pra caramba, tô até de pé na bamba Quando caio no forró, no rebolado da menina Chego junto, eu entendo do assunto, faço barro vira pó Rodofiou, balanciou, virou um encheu do solado da botina Aumenta o som, come batom, e eu beijando na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar, quero beijar na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar, quero beijar nessa boquinha linda Eu tô naquela, tô de boa pra caramba, tô até de pé na bamba Quando caio no forró, no rebolado da menina Chego junto, eu entendo do assunto, faço barro vira pó Rodofiou, balanciou, virou um encheu do solado da botina Aumenta o som, come batom, e eu beijando na boquinha da menina E essa vai pra toda a nossa fozeira do meu Brasil Arrochuto! Alô Nilce, se prepara que hoje o forró vai ser lá no meu apê Cerveja gelada, mulher bonita e carne assada Oxe, então vai ser bom demais meu parceiro Simbora! Essa noite vai ter festa lá no meu apê Vai ter poucos convidados, eu vou levar você Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela morar no meu apê Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela morar no meu apê Ela é sensacional, gostosa pra valer Se ela aceita meu convite pra morar no meu apê Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela morar no meu apê E vai uma loção especial pra ela morar no meu apê Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela, pra morar no meu ater Eu vou, eu vou, antes do dia amanhecer Eu vou falar pra ela, pra morar no meu ater Olha a faca, pião! Festa na roça é bom demais! Aqui o sistema é bruto, meu parceiro! Deixa, deixa, deixa eu beijar você Vou te dar carinho e muito prazer Quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Esse casal aqui dança bonito demais É dois pra lá e dois pra cá E deixa, deixa, deixa eu beijar você E deixa, deixa eu beijar você Vou te dar carinho e muito prazer Quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Vem! Vixe Maria, a mulher tá me ligando, Luiz Pois atende essa donada Oi amor Me esqueça, não insista Tô em outro, eu não quero mais te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia, que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida, nunca me falta amor Com palavras arrogantes, no final ironizou Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, o telefone desligou Dá uma chance pra ela, Pedro César Me esqueça, não insista Tô em outro, eu não quero mais te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei E sentia, que faltava o próprio ar Mesmo assim, eu pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida, nunca me falta amor Com palavras arrogantes, no final ironizou Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, o telefone desligou O telefone desligou Eu falei pra gente fazer de ferinha A gente fez mesmo, padrão, sabe por que, cabecinha? Pra ser diferente dos iguais, sabe por que? Porque igual já tem muito Alô, meu parceiro, beleza? Uma luta especial, aquele belezinha, cabecinha Que balança, se eu vi como mora com a cabeça Que o couro vai comendo Alô, meu nego? Vamos lançar devagarinho, meu querido parceiro, seu vó Alô, Itamar e família, obrigado pelo carinho Dona Leonora, que fude porrazo Pancalou seu Cosmo É galera que fude porrazo, pancalou Que tal, vamos embora devagarinho Porque a espada é inserido, isso é que é porró Oh, Viviane Malditrata meu coração Sofre não, meu parceiro Pedro César A você ensinar um vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero o seu perdão No hotel de frente do mar, fico imaginando O seu corpo cruzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já tô acordado Sou um louco apaixonado Sou um louco apaixonado Eu sou seu fã E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, eu grito o seu nome Grito o seu nome, Viviane Forró só para de manhã O salão tá bonito demais A você ensinar um vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero o seu perdão No hotel de frente do mar, fico imaginando O seu corpo cruzeado e o sol da manhã O seu corpo cruzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já tô acordado Sou um louco apaixonado Eu sou seu fã E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, eu grito o seu nome Grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome E olhando pro mar, eu grito o seu nome